Leco denunciado ao AmpFut Você, você no papo É o novo quadro aí do nosso canal Solta a vinheta Antes de começar o vídeo galera, gostaria de pedir a você Aquele likezinho, aquele likezinho é de fundamental importância para o canal Se você não é inscrito no canal, se inscreva aqui no canal E se você puder compartilhar, eu agradeço demais Eu estive pensando nesses dias em como valorizar mais vocês E me veio a ideia de criar esse quadro novo aí Você no papo, na qual a sua voz, a sua imagem vai aparecer aqui no canal Você pode fazer uma pergunta para mim Você que quer aparecer aqui no canal Deixe aqui o seu telefone, eu vou entrar em contato com você Você me manda o vídeo via WhatsApp A sua pergunta e você vai aparecer aqui no canal No próximo quadro do Você no Papo Ok? O modelo vai ser esse aqui Seguinte, eu vou responder a primeira pergunta Já já Solta a pergunta aí Primeira E aí Toninho, beleza? Queria fazer uma pergunta para você Quem que você acha melhor para a presidência de São Paulo? Júlio Casares ou Marco Aurélio Cunha? Responde para nós aí Esse rapaz é o Leandro de Hortolândia Essa pergunta dele é um pouco complicada para mim Porque eu não entendo muito de política Eu conheço o Marco Aurélio porque ele foi mais em programas de televisão Então eu ouvi algumas falas Ele sempre defendendo São Paulo Fazendo piadas no programa da Bandeirantes Com Corinthians Fazendo aquelas pilares do bilhete de trem do Corinthians Então o que eu conheço dele é isso Mas eu acho que para uma administração Eu preciso para falar, opinar Sobre a administração Acho que eu teria que estar mais dentro do assunto Conhecer mais um pouco deles Conhecer um pouco do dia a dia O Júlio Casares eu nunca vi falar nele Vi falar agora nesse processo aí de eleições Mas é meio complicado Eu não tenho como opinar, galera Eu estaria sendo injusto Porque eu só conheço um Que é o Marco Aurélio Cunha Mas eu não conheço os lados Não conheço nada E eu acho que não tem autoridade para falar de um assunto que eu não conheço Valeu, Leandro Obrigado, hein Por participar do canal aí Leandro de Hortolândia Tamo junto Salve, salve, meu amigo Tonhão Tudo bem com você? Quero fazer uma pergunta para você Cafu Jogou melhor no Palmeiras Ou no São Paulo? Sem dúvida foi no Palmeiras, né? Quero a sua resposta Abraço Ô, Jair Grande, grande pergunta, hein Esse rapaz é o Jair A gente trabalhou junto E eu brincando coloquei o nome dele de Marcelão E ele respondeu e ficou Marcelão, cara Ele saiu e ficou Marcelão Mas o nome dele é Jair Olha O Cafu Pô, foi um fantástico jogador, né? Ele jogou muito bem em todos os clubes que ele jogou, né? Jogou no Palmeiras Jogou bem no São Paulo Jogou no Milan Mas eu vou ficar com ele no São Paulo Porque no São Paulo Ele foi bicampeão do mundo, né? No Palmeiras ele Pegou um timaço que tinha no Palmeiras Mas ele não foi campeão do mundo, né? No São Paulo ele foi campeão do mundo, então O Cafu jogou melhor no São Paulo Campeão do mundo Grande abraço, Jair É nóis Obrigado pela participação, hein? O Jair é de Campinas Bom, meu nome é André Guzmão Tenho um canal no YouTube Sou rapper de Hortolândia Quem puder se inscrever e deixar um like lá Agradeço desde já Vamos lá Antônio, tenho uma pergunta pra você, meu querido Quem foi melhor? Sócrates ou Raí? Responde essa pra nós aí Pô, essa próxima pergunta aí é do meu parceiro André Guzmão Ele é um rapper Vou deixar aqui o link do canal dele pra vocês aí Ele é um rapper, ele faz um som parecido com Projota É um rapper moderno Mas ele já é um cara da antiga Que faz rapper mais de 20 anos na cidade aí Grande abraço aí, André Obrigado pela participação aí Olha, pra nós tricolor Pô, Raí, ele é chamado Raí, Raí, o terror do Morumbi Eu já fui no Morumbi várias vezes Assistiu Raí, gritei Raí, Raí O terror do Morumbi E o Sócrates Ele, pros corintianos Ele Ele foi um jogador fantástico, né Mas o Sócrates, ele jogou a Copa do Mundo, cara Raí também jogou Mas o Sócrates, acho que ele teve mais Foi mais jogador que o Raí Infelizmente Não pra nós São Paulino Mas assim Analisando jogador por jogador Eu acho que o Sócrates foi um pouquinho melhor que o Raí Ele era mais completo um pouquinho do que o Raí Beleza, André? Valeu, obrigado pela participação aí Tamo junto Notícia importante desse vídeo É o Conselheiro do São Paulo, Denis Ormolond Ele denunciou O Leco E o São Paulo Ao AmpFut Para quem não sabe O AmpFut é a autoridade pública Governamental do futebol Esse órgão ele fiscaliza Regulariza e disciplina o futebol E quando você é punido por esse órgão Você perde o direito De negociar as suas dívidas Na qual os times Os clubes negociaram Essas dívidas Por até 20 anos Para vocês terem uma ideia Do tamanho desse problema Que pode ser Se o São Paulo Foi excluído desse programa O Cruzeiro Foi retirado do programa Então você tem uma dívida bilionária E você não consegue Negociar com juros baixíssimos Que é esse Que esse órgão Que regulamenta os clubes Produz aos clubes E o São Paulo foi denunciado Ele Teve vários termos Para que foi feita essa denúncia Um dos termos Foi a denúncia Que o São Paulo estourou caixa Em 291% Do orçamento previsto De agosto de 2019 Falta de transparência Também foi dos itens O Conselho Deliberativo Alega Que sequer Que sequer se pronunciou Sobre as denúncias Apresentadas por eles O Profute Ele permitiu Que o clube Parciar as dívidas Em 240 vezes O São Paulo Não pode perder isso O São Paulo perder É mais um passo para trás Para o São Paulo Será que dessa vez O Leco Vai embora do São Paulo Ou não Eu acho que já falta Alguns meses Para ele sair Acho que ele não vai sair Antes não Eu acho que vai ser Só mais uma fumaça O que vocês acham Galera Que o Leco Saia do São Paulo Antes aí Ou é só mais uma fumaça E não vai dar em nada Ou o São Paulo vai Eu acho que o São Paulo Pode ser punido Por ele ser um Fute sim Isso é uma coisa real Essa denúncia Não sei se fez bem Ou se fez mal Mas a gente vai ter Um problema muito grave Se a gente for punido Pelo Amfute Mas vamos aos salvos Galera O primeiro salvo Vai para os creators O segundo salvo Vai para os analistas E o terceiro salvo Para o Orto City Todos esses são grupos De WhatsApp Da qual eu participo O primeiro salvo Vai para Inágio Oliveira De Paulo Afonso Na Bahia O segundo vai para Fábio Araújo Do Mato Grosso Do Sul Wagner Tiburcio De Tambaú Esse cara é especial Para o canal Ele também Está sempre comentando Muito obrigado Um grande abraço Eu quero ver você Fazer uma pergunta Porque eu quero ver Você aparecer aqui no canal Estou aguardando A sua pergunta O seu contato Vanderlei de Espírito Santo Serra De Jacaraípe Cristiano Oliveira Lucas Tricolô De Ribeirão Preto Esse menino tem um canal De São Paulo aí Sempre participa É um parceirão do canal Adigo Somatias E seu grupo de WhatsApp O nome do grupo É Amigos São Paulinos Um grande abraço A todos vocês Dos Amigos São Paulinos Obrigado por dar Aquela moralzinha para o canal Todos vocês eu peço Se puderem compartilhar O nosso vídeo Eu agradeço E se quiser sair aqui também Já sabe o que acontece É só ir lá Pedir para fazer a pergunta Aqui Eu vou te adicionar No WhatsApp Você me manda a pergunta E você sai no quadro Ok galera Tamo junto O Adilson Matias Seu grupo Acabamos de falar O Osmar Bessa De Lusiana Goiás Agora Os próximos que chegar aqui Galera Vai ficar para outro vídeo Se eu esqueci o seu nome Você me lembra E não deixa eu se esquecer Mas não se Não Não deixe galera De entender o que está acontecendo Para você participar do quadro No papo Você no papo Você precisa Deixar o seu telefone aí Fala Antônio eu quero fazer a pergunta Aparecer no canal E a gente vai Eu vou entrar em contato com você Faço a pergunta Você entra para o canal Eu tenho outro canal também Que eu vou deixar um link aqui Junto com o canal Do meu amigo rapper Do André E se você quiser Se inscrever no canal Eu te espero Lá também no canal Lá é um canal Que eu tenho várias coisas Que eu faço lá também Um canal bem bacana Espero você lá Um grande abraço Fiquem com Deus Quem fala é Antônio Gomes Para o Papo São Paulino É nóis Tamo junto Tchau